Fala na ação, estamos de volta, eu, Diego Salazar, vamos falar um pouquinho aí desse momento do Cruzeiro depois dessa derrota em casa para a equipe do Internacional, né? Todo mundo entrou em desespero, Cruzeiro pela primeira vez no Brasileirão na zona de rebaixamento com um jogo a menos, é verdade, mas está lá na zona de rebaixamento esse jogo vai acontecer somente no fim de novembro, né? Então, e é contra o Fortaleza, uma equipe bem organizada que vem agora depois de serviço da Sul-Americana tentando ali uma vaga, quem sabe, na Libertadores do próximo ano pelo Brasileirão então, com certeza, esse jogo contra o Cruzeiro vai ser bem complicado para a gente a gente não tem dúvidas, né? Fora de casa, enfim se torcendo sempre pela vitória do Cruzeiro, mas a gente não pode contar com o ovo no cu da galinha como diz o ditado, né? Então a gente tem que saber jogar também esse jogo contra o Internacional, inclusive, trouxe muitas preocupações para o torcedor porque ontem no jogo do Vasco com o Botafogo a gente viu ali a equipe do Vasco se entregando no Vasco falta muita técnica, a gente sabe disso não só a gente, como o torcedor do Vasco também sabe disso que é um time que tem pouca técnica, né? e não à toa esteve por grande parte da competição na zona de rebaixamento e aí o Vasco vem entregando dentro de campo muita raça raça não vem faltando a essa equipe do Vasco da Gama e é o time do Cruzeiro, é verdade que não faltou contra o Atlético e contra o Bahia e talvez até contra o São Paulo, faltou ali contra o São Paulo foi qualidade na finalização, mas contra o Internacional faltou muita raça, né? faltou técnica e raça, porque eu particularmente estive no Mineirão e vi um jogo muito ruim da equipe do Cruzeiro jogadores andando dentro de campo e lutando contra o rebaixamento é algo inaceitável você ver jogadores andando dentro de campo e depois do jogo contra o Inter, eu postei no Twitter, né? do Diário Celeste, falando sobre as decisões do Zé Ricardo por exemplo, de levar o Paulo Vitor, Matheus Vital, Wesley jogadores que a gente não vem mais aguentando ver nem no banco de reservas e aí teve um comentário de uma pessoa, né? não me recordo o nome também, também não quero expor ninguém que aí comentou, ah, mas o Paulo Vitor nem entrando tá meu amigo, mas o problema é esse mesmo a gente não tá reclamando aqui do Paulo Vitor estar jogando mal atualmente o problema é que do Paulo Vitor a gente não espera nada um jogador que veio pro Cruzeiro como uma aposta da diretoria pra tentar recuperar um investimento feito pelo Valladolid assinou um contrato de 3 anos com o Cruzeiro e aí ele chegou ao Cruzeiro e o que a gente viu do Paulo Vitor é algo bizonho, né? um jogador que não serve nem pra Série B um jogador que não tem qualidade técnica, não tem velocidade não tem nada que agregue ao time do Cruzeiro e aí ele não para de ser relacionado pela comissão técnica do Cruzeiro e é algo que a gente não aceita mais, né? ele é estar no banco de reservas e eu vou te explicar por quê o problema do Paulo Vitor estar no banco de reservas é que ele tira o espaço de um outro jogador que poderia estar ali e talvez no segundo tempo de alguma partida ajudar o Cruzeiro como o caso do Fernando, Juan Índio, Juan Gabriel enfim, vários jogadores que tem na base do Cruzeiro e que poderiam talvez receber oportunidades porque se é pra levar o Paulo Vitor pra ficar ali que leve pelo menos alguém que é uma promessa e tem um certo potencial coisa que o Paulo Vitor não tem mais, né? um jogador que surgiu no Vasco não deu certo no profissional do Vasco foi pra Espanha, não deu certo na Espanha e aí vem rodando aí o futebol europeu em times pequenos e agora foi parar no Cruzeiro e também já não deu certo no Cruzeiro com pouquíssimos jogos já é possível afirmar isso, né? um jogador que com 24 anos pouquíssimos gols na carreira pouquíssimas coisas feitas em sua carreira e aí tá aí no Cruzeiro ocupando o espaço de um outro jogador e o mesmo vale pro senhor Matheus Vital que esse ano nada fez no Cruzeiro, né? apesar de ter começado o ano o time do Cruzeiro jogando bem o Brasileirão ali e talvez a gente tivesse na cabeça que ele estivesse bem ele não tem participação em gol algo que para o meio campo, né? é inaceitável nem faz gol e nem dá passe é um jogador improdutivo e aí no último jogo entrou no lugar do Matheus Pereira que talvez fosse um dos únicos ali que estivessem tentando alguma coisa Matheus Pereira erra muito mas pra você fazer você tem que tentar pelo menos ele estava tentando e errando, obviamente e o Matheus Pereira a gente também já tá começando a ver alguns torcedores criticar muito mas o Matheus Pereira acabou de voltar de lesão também a gente sabe que o futebol é assim o jogador precisa voltar ao ritmo de jogo e o Matheus Pereira a gente sabe que é um jogador que tem qualidade ele já apresentou isso em vários clubes na carreira dele e é o que a gente espera que ele apresente pelo Cruzeiro até agora apresentou? não apresentou assim não fez nada extraordinário que a gente esperava mas a gente ainda tem esperança e então para os próximos jogos o Cruzeiro agora vai ficar com dois jogos a menos porque não vai jogar contra o Vasco nesse meio de semana as outras equipes vão jogar então a gente com dois jogos a menos volta a jogar no sábado contra o Curitiba fora de casa o Curitiba praticamente rebaixado não se confirmou matematicamente mas está praticamente rebaixado e o mínimo que a gente espera dessa equipe do Cruzeiro é dedicação dentro de campo é raça se faltar técnica que entreguem ali vontade que é o que a gente espera e contra o Curitiba na situação que o Cruzeiro se encontra hoje com 37 pontos sendo o primeiro na zona de rebaixamento como a gente disse vai ficar com dois jogos a menos o Goiás pode até ultrapassar o Cruzeiro o Cruzeiro precisa urgentemente vencer essa equipe do Curitiba no sábado para tentar já sair da zona de rebaixamento mesmo tendo esses dois jogos a menos não podemos seguir na zona de rebaixamento até o final da competição competição essa inclusive que está se encerrando também e o Cruzeiro que não havia entrado na zona de rebaixamento entrou logo na parte final da competição que é quando não se pode ficar na zona de rebaixamento porque se a competição encerrar assim o Cruzeiro está rebaixado e a gente não quer ver isso mais uma vez a gente torce para que não aconteça e obviamente a gente vai seguir apoiando quando os jogos forem em casa fora de casa para tentar ajudar de alguma forma esses jogadores na busca por pontos para que o Cruzeiro saia da zona de rebaixamento então a atitude precisa mudar a atitude como essa do jogo contra o Internacional o Cruzeiro não pode ter de forma alguma em nenhum outro jogo dessa competição e aí a diretoria também precisa agir nos bastidores de alguma forma para que o espírito da equipe mude e o Cruzeiro também precisa mudar como a gente disse entre os relacionados tem algumas peças ali que não dá para aceitar mais essa é a minha opinião comenta aí a sua opinião sobre esse momento do Cruzeiro se você tem ainda muitas esperanças que o Cruzeiro escape da zona de rebaixamento participa com a gente e até a próxima pearl eta mude 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 está e mude nak que